Ó, ele vai passar ali agora. Ó, olha aí lá, ó. Diz que é ele que é o exterminador de platininhas. A gente vai brincar isso. E eu tô de olho nele, que que ele tá passando? Oi, oi, já tá caçando mais um pra exterminar, rapaz? Oi, na minha frente. Por quê? Não acredito. Minha vai fazer justiça. Minha da capa. Sou insano. Minha senhora, ó. E nessa brincadeira aí, ele deve ter levado uns quatro ou seis, se eu não me engano. Tava só de butuca nele, porque, olha, tá tendo treta aqui, ó. É, para lá que eu vou. Vou averigar o que que tá acontecendo ali. Ó, deixa eu cegar mais perto. Pera aí, deixa eu ficar na butuca. E parece... Aí, ó, cês tá vendo? Diz que tá ali, ó, olha, passou ali, ó. Olha só. Deu uma cara aí, me engana a capa. Não, me engana a capa. Tup, tup, errei. Calma, calma pra ele ficar ligeira. Oxi, errei o Rude. É, mas depois daquele capa ali, eu certeza que ele tá com medo. E só a aparência do personagem dele já mete medo, pô. Mas ele vai ter o que merece, que eu vi que ele tá fazendo, aprontando aqui. Ó, toma o seu aqui agora, me engana. Me dá duplo capa. Que é o cara da louvo de empreiteiro. Imparável. Encantável. Não parece não, viu? Em mim, seu melhor. E parece que tá... Parece que tem outro ali embaixo, rapaz. Olha, eu tô enganado. Eu vou chegar lá perto. Puxa em mim, se você tiver coragem. Olha só, rapaz, que atrevimento. Ainda tá com saliência, essa miséria. Não, mas olha, ó. Ó, tá ruxando, rapaz. Não, mas calma, não vou me precipitar. Quero ver qual é a ideia primeiro. Eu não sei quais... Ó, 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 tá ruxando. Olha, tá vindo ali. Olha lá, rapaz. Ai, ó, granadinho, hein? Ah, que miséria. Olha só que audácio. Não, pera aí. Você vai ter o seu comigo agora. E parece que é uma protinildazinha, rapaz. Cadê essa miséria? Olha. Agora vai ter o que merece, sua miséria. Olha, passa um alto. Pá, me dá capa. Ah, agora você me escapa, não. Agora eu vou te pegar você, miséria. Pera aí, o gelinho aqui, só pra mendroldar, pera aí. Quem é você? Irineu. Cadê? Olha aqui, pai. Eu tô sem a... Esse cara é rápido, hein? Exterminar a protinildazinha. Mas foi tanto dano amarelo que parecia até o prato de cuscuz. Mas comigo é assim mesmo. Eu vou até... Ó, pai. Olha, o que tá acontecendo? Oxe, papel, aquilo ali. Ladrão. Parece que tem... Ó, o outro... Ah, me dá capa. Nós. Tá achando que ia engatar a primeira, a segunda e meter o pé assim? É, não. E o papo, sua aquilo ainda leva você junto aí, miséria. Ó. Ó, pai, parece que estão pegando um dropão ali. Ih, rapaz. Não, mas não vou deixar, não. Você vou volar, pera aí. Ai, 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 tá tomando um tiro aqui, ó. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Olha que legal. Ó, miséria. Engaixa aí. Me dá capa. Aí. Quem foi que... O ralo que aconteceu. Olha só, rapaz. Ainda deu tempo do miserável pegar uma injeção ainda, parece, rapaz? Olha. Olha que miserável. Toma aqui pra você. E agora eu vou descansar, né? Que o cara ainda é de ferro. Rapaz, e essa miséria é egoísta. E queria ficar com duas injeções. Eu já tava quase pegando o dropão aqui, ó. Esse pode isso, rapaz. Rapaz, eu vi que tava tendo um movimento. Ó. Ó. Onde ele subiu aí? Ó. Antes de miserável, subiu. Eita. Rapaz, pratinha. Me deu uns capa aqui, rapaz. Calma, calma. Que esse pratinha tá nervoso. Calma, pratinha. Vem ele, ó. Não, calma. Olha, ele quer ruxar em mim ainda. Não, mas ele vai ter o que não é essa. Deixa eu provocar ele de pagacique. Agora ele vai ter o dele. Deixa eu só apontar. Toma. Me dá capa. Será? Já era, protinutozinho. É o que a senhora tá guardando quase não, Zera. Não, mas a senhora tá... Toma. Me dá capa. É, genite. É, genite. Você viu isso? E mim ser o melhor.